A vida de um fotógrafo da vida selvagem certamente é bem complicada, mas com certeza tem vários momentos surpreendentes e gratificantes. Um segredo pra isso, segundo eles mesmos, é a paciência. Mesmo se colocando em potencial risco, eles sempre conseguem tirar fotos que são maravilhosas e retratam bem como é o hábito da vida selvagem. Mas e quando acontece algo que pega eles desprevenidos? Nesse vídeo, você vai conferir os melhores momentos em que os fotógrafos são surpreendidos pelos animais que eles estavam tentando fotografar. Bora pro vídeo! Número 10. Guepardo. É o desejo de qualquer fotógrafo se aproximar de um animal muito esguio por ser conhecido como o mais veloz que existe, o guepardo. O fotógrafo sul-africano Kino O'Hunter registrou um momento especial com uma ninhada de filhotes de guepardo, que se aproximaram dele enquanto a sua mãe observava a uma distância segura. A mãe fica descansando, enquanto o fotógrafo até mesmo faz carinho em um dos filhotes, que brincam ao redor dele. Esses filhotinhos são muito fofos, não é mesmo? Você teria coragem de fazer carinho neles se a mãe estivesse por perto? Bom, o fotógrafo teve, e ele com certeza não se arrependeu nem um pouco de ter se arriscado. Mas não tentem fazer isso. O fotógrafo teve sorte de um evento como esse acontecer, mas se você for para a savana africana querendo fazer carinho em um filhote de guepardo, você pode perder a mão. Em outra ocasião, esse guepardo chegou bem perto desse fotógrafo para garantir que suas fotos ficassem boas. O animal também fez várias poses. Com certeza ele queria ser capa de revista, né pessoal? Esses carismáticos animais não cansam de surpreender mesmo os profissionais mais consagrados. Número 9. Hiena As hienas estão entre os animais que possuem uma das mordidas mais fortes de todo o reino animal. Essas fortes mandíbulas são usadas para triturar ossos, que são comuns nas carcaças das quais elas se alimentam frequentemente. Mesmo com a risada engraçada desses animais, é possível perceber que eles são bastante perigosos. Apesar de sua alta periculosidade e da sua natureza feroz e selvagem, de vez em quando, as hienas podem demonstrar seu lado mais carinhoso. Isso aconteceu com o fotógrafo conservacionista sul-africano Kevin Richardison, que foi flagrado brincando com hienas machos e fazendo carinho neles como se fossem seus próprios cachorrinhos. E aí, você acredita que conseguiria fazer carinho numa hiena se ela chegasse bem perto de você? Não se esqueça de deixar nos comentários! Aproveite também para clicar no sininho, dar um like no vídeo e se inscrever no canal para mais encontros surpreendentes com animais! Número 8. RINOCERONTE Esse aqui é mais um encontro do fotógrafo King One Hunter, que dessa vez tenta se aproximar de um rinoceronte negro em busca da foto perfeita. E com certeza, ele consegue umas fotos muito bonitas do rinoceronte ao pôr do sol, né não? Acontece que através da lente de sua câmera, ele não consegue perceber que o rinoceronte está mais próximo dele do que deveria estar, e o animal não está muito contente em ver ele por ali. O fotógrafo percebe rapidamente, pouco antes do rinoceronte avançar para cima dele. Felizmente, conforme ele foi se afastando, o rinoceronte acabou indo embora. Esse encontro com o animal foi perigoso, mas nem todos os fotógrafos acabam irritando esses animais. Como você pode perceber, essas pessoas aqui estão fazendo carinho no rinoceronte. Não é fofo? Você seria corajoso o suficiente para fazer carinho na barriguinha de um rinoceronte? Num ambiente controlado, isso pode ser mais fácil. Mas na savana africana, o buraco é mais embaixo. Os rinocerontes são animais muito territoriais, como você pode ver nos clipes a seguir. Eles costumam perseguir pessoas que adentram seu território. Aqui ele corre atrás de carros e até ameaça um grupo de fotógrafos, que felizmente conseguem impedir que ele cause um baita estrago. Seu chifre é uma arma poderosa que faz com que ele seja capaz de virar carros. Por causa disso, é muito importante respeitarmos esses animais e seu espaço. Número 7. Gorila As densas selvas da Uganda são um lar de vários gorilas de costas prateadas. E o fotógrafo inglês, John King, é um dos poucos com a capacidade de prestigiar esses majestosos animais. Mesmo assim, ele não poderia ter esperado o que acontece a seguir. No momento em que ele chegou na selva para fotografar os gorilas, uma família inteira desses animais desceu para encontrar com ele. O encontro dos gorilas com o fotógrafo foi bem próximo, e um dos filhotes pertencentes a essa família, inclusive, foi limpar o homem. Depois dessa interação, os gorilas simplesmente foram embora, deixando o fotógrafo sem qualquer tipo de reação. Muito legal, né? Nesse clipe, podemos ver que um outro grupo de fotógrafos também tem um encontro muito próximo com um gorila, que foi em direção a eles e começou a pousar para as fotos. Parece até que ele sabia do que se tratava, e pode até ser que ele achou que fosse o momento certo de ele se tornar uma estrela. Número 6 – Lobo O fotógrafo e naturalista inglês Steve Bacshaw é conhecido por suas interações com animais selvagens, mas mesmo alguém experiente como ele pode ser surpreendido. Nesse caso, foi por uma matilha de lobos. Os lobos vieram atrás de sua colega primeiro, abanando seus rabos. Depois, eles interagiram com o fotógrafo, lambendo sua mão e estando mais do que dispostos para brincadeira. Mas lobos, como qualquer animal selvagem, são altamente imprevisíveis, e a equipe sabia disso. Diferente do melhor amigo do homem, os lobos têm uma mordida que é duas vezes mais forte que a de um pastor alemão, o que faz deles animais perigosíssimos. Mas o melhor aconteceu com eles, e os lobos estavam somente curiosos e conhecendo os seres humanos que chegaram ali. A equipe inteira fez carinho nos lobos e até mesmo uivou com eles. Muito legal, não é mesmo? Mas não se enganem, por mais que esses lobos tenham agido como cachorrinhos domesticados, o mesmo não pode ser dito para qualquer matilha. Lobos são animais perigosos que podem machucar seriamente outras pessoas. Nossos ancestrais, com certeza, tiveram uma baita trabalheira para domesticar esses bichos e transformá-los no melhor amigo do homem. Número 5 – Foca O fotógrafo russo Alexy Trofimov teve uma surpresa mais do que agradável enquanto estava em busca de algumas fotos no lago Peipos, na Rússia, durante o rigoroso inverno russo. O fotógrafo acreditou que seria uma ótima oportunidade de acompanhar a vida selvagem local, além de ter a oportunidade de ver algumas focas de perto. Por anos, esse fotógrafo tentou acompanhar esses animais, mas sem sucesso, já que elas sempre fugiam quando ele tentava tirar uma foto. Mas com muita sorte, dessa vez o fotógrafo conseguiu o que ele sempre quis. Um pequeno bebê foca se aproximou curiosamente dele, e felizmente ele conseguiu tirar muitas fotos boas desse pequeno animalzinho. Logo depois da sessão de fotos, o bebê levantou a sua nadadeira, como se estivesse acenando, e foi embora. Como você pode ver, as focas podem ser bastante curiosas às vezes, principalmente os bebês, e eles gostam muito de receber atenção. Mas também, com esses olhinhos grandes e pidões, fica muito difícil não fazer um carinho nesses bichinhos, não é mesmo? Número 4 – Elefante Quando você é um fotógrafo de vida selvagem, você nunca sabe como vai ser seu dia de trabalho. Um exemplo disso é o fotógrafo britânico Ewan Wilson, que um dia foi recuperar as filmagens de uma câmera escondida, que ele tinha deixado no dia anterior, perto de um arbusto. Qual foi a surpresa dele quando ele se deparou com um barulho estrondoso e assustador? Ele pegou a câmera dele rapidamente, e percebeu que se tratava de um elefante, que estava se aproximando. E não era só isso, o elefante em questão era uma mãe com dois filhotes. Os elefantes já são animais muito grandes e capazes de um bom estrago, sendo perfeitamente capazes de virar carros com muita facilidade. Por se tratar de uma mãe com filhotes, evidentemente o fotógrafo e sua equipe acreditaram que seria uma boa ideia ir embora dali o mais rápido possível. Afinal, nunca se sabe do que uma mamãe elefante pode ser capaz para proteger seus filhotinhos. Felizmente para o fotógrafo e sua equipe, não só ele conseguiu tirar boas fotos da elefanta, como ela simplesmente não o atacou nem o perseguiu, enquanto eles estavam indo embora. A situação acabou muito bem para todos os envolvidos, e talvez ela só estivesse curiosa. Mas com animais grandes e imprevisíveis, como esses, é melhor nem arriscar. Como é o caso desse fotógrafo, que se aproximou demais de um elefante e o elefante fez menção ao ataque. Porém, o fotógrafo só levantou a mão e o elefante deu para trás e desistiu da investida. Será que ele é um encantador de elefantes? Ou ele só deu sorte? Deixe sua opinião aí nos comentários. Número 3 – Esquilo Os esquilos podem passar longe de serem animais muito ameaçadores. Mas isso não significa que eles se relacionam muito bem com qualquer humano que chegue perto deles. Porém, não existe quem consiga ângulos tão propícios com esses bichinhos quanto o fotógrafo sueco Gert Weggen. A partir de um salário bem alto, dado aos esquilos em nozes e sementes de girassol, ele consegue capturar os graciosos bichinhos em fotografias muito impactantes e criativas, como você pode ver. Mas nem sempre o encontro com esses animais é algo perfeitamente combinado, já que seu trabalho exige bastante paciência para que os animais se enquadrem bem nas fotos. Porém, um fotógrafo quase sempre é surpreendido em sua rotina de trabalho. E é o caso de agora. Um esquilo muito amistoso vem ver se ele tem algum presentinho para ele, enquanto o fotógrafo tenta capturar imagens de seu quintal. Depois disso, ele vai embora. Muito bonitinho, não? Número 2 – Canguru Esses clipes estão aqui para mostrar para todos vocês como os animais selvagens são imprevisíveis. Não importa o quão fofinhos eles pareçam, os cangurus só existem na Austrália, que é onde esses animais foram capturados. Por isso, para alguns turistas, é normal tratar esses animais como se trataria seu bichinho de estimação, com uma pitada de afeto, já que eles não existem em seus países. Mas os cangurus podem ficar irritados com esse tipo de atitude, já que eles gostam de seu espaço. Observe como eles reagem quando esse grupo de pessoas se aproxima e tenta fotografar eles. Isso com certeza deve ter doído. Ainda bem que ele era jovem, senão os ferimentos poderiam ser bem mais sérios. Por isso, tomem muito cuidado ao lidar com animais selvagens. Número 1 – Leopardo O fotógrafo nepalês Sagar Diri está bastante acostumado com as selvas de seu país natural, mas nada poderia preparar ele para o que ele iria encontrar. Ele e sua equipe se depararam com um leopardo que havia acabado de caçar sua presa, e ele estava calmamente tentando comer ela quando uma matilha de cães selvagens avançou para cima dele. Sem poder se defender contra tantos oponentes, o leopardo subiu numa árvore, ao qual os cães selvagens desistiram de atacar e comeram a presa que ele havia caçado. A surpresa foi quando o leopardo saiu da árvore e foi de encontro ao fotógrafo, provavelmente para atacá-lo. Mas a equipe conseguiu assustar ele, e ele foi embora. Ufa! E aí, pessoal? O que acharam dessa nova lista? Estão curtindo? Então não se esqueça de acompanhar nossa sugestão que já apareceu na sua tela para mais listas de encontros com animais. E dessa vez, todas acabam em um final feliz!